Bom, nós estamos aqui de volta no programa Gente Legal e eu queria convidar você, telespectador, para vir fazer parte do povo de Deus, fazer parte daqueles vencedores que creem no nome santo de Jesus. Aqui na Igreja do Altíssimo, no setor, faz salvilhe, na Avenida Madri, número 128, na quadra 12, eu estou sempre orando pelas pessoas. Nós estamos com a equipe de obreiro pregando o evangelho, intercedendo por você, seu lar e toda a sua família. Sexta-feira próxima nós teremos, em nome de Jesus, o encerramento da grande campanha. Campanha esta, denominada Deus tem uma porta aberta para mim. É uma campanha profética, onde nós pedimos para que Deus abra as portas, para que Deus prospere, para que Deus repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. É uma campanha de curas e milagres. Eu queria convidar você que me assiste agora. Esforce, venha estar conosco. Avenida Madri, quadra 128, no lote 12, no setor, faz salvilhe. Sempre às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 19 horas. Nós teremos louvor, mensagem do evangelho, oração pelos enfermos. Eu queria convidar você que está passando por momentos difíceis. Eu queria que você estivesse conosco. Avenida Madri, quadra 128, no lote 12, setor, faz salvilhe. Fica próximo ao Sesc. Eu, Bispo Wanderlei Santana, estou sempre pregando o evangelho, nas terças-feiras e também sexta-feira, no culto de libertação e no domingo. Chama a sua família. Venha participar das grandezas de Deus. Que Deus te abençoe. Vem, Bispo Wanderlei.